Shalom Alei, Mashalom Ha, sejam bem-vindos a mais um Shur comigo em Yehudah. Bom, depois de um bom tempo, por alguns motivos, nós não tivemos a nossa sequência dos vídeos da playlist, os 613 mandamentos do Eterno, guiados pelo livro de Maimonides. Lembrando que este livro está à venda, não este, mas eu tenho ele zerinho, e este aqui é só em português, o que eu vendo vai em hebraico e português. Lá vai estar detalhado muito mais do que aqui, aqui eu estou dando uma pincelada para você, para você ver quais são os 613 mandamentos, e para quem eles são, e se um judeu realmente cumpre os 613 mandamentos ou não. Mas dentro do livro aqui, nesse meu mesmo, por exemplo, tem muito mais detalhes do que eu passo para vocês. Então, se você quer todos os detalhes, você tem que adquirir o livro, pode me chamar no WhatsApp, meu número está na descrição. E lembrando você também, que nós temos dois grupos, Eu resolvi recriar os grupos, então tem um grupo fechado, onde é somente para postagem de estudos, lá não há conversa, somente eu mando textos, áudios, estudos, né? E um grupo aberto, onde você pode ir lá e conversar, interagir com as outras pessoas. Os dois links estão na descrição. Bom, vamos parar de enrolação e vamos para o vídeo. Vamos para hoje, mandamento 28, a queima do incenso. Queima do incenso. Por este preceito, os corranim, olha só, então este preceito é somente para os corranim. Quem são os corranim? Os levitas, descendentes direto de Arão. Arão, o sacerdote. A queima do incenso. Por este preceito, os corranim são ordenados a colocar o incenso diariamente, duas vezes no altar de ouro. Este preceito está expresso nas suas palavras, não tecido, seja ele. E Arão fará queimar sobre ele incenso de especiarias pela manhã, quando limpar as lamparinas. Que queimares. Está em Êxodo, né? Shemot 37. Então aqui vai falar mais um pouco, mas a gente viu que este preceito é somente para os levitas, somente para os corranim. Ainda sim, dentro dos levitas tem a classe especial dos levitas que vão fazer isso. Estão caindo por terra, mais uma vez, que um judeu não cumpre os 603 mandamentos. Nós não temos o Beidra Mikdash, um dia nós voltaremos a ter em breve. Mas ainda assim, esse mandamento é somente para o corranim. Então, mais uma vez, lembrando que como uma unidade, um único povo, cumprimos todos os 603 mandamentos. Como um indivíduo não cumpriu nos 603 mandamentos. Mandamento 29. O fogo perpétuo do altar. Por este preceito, somos ordenados a manter o fogo aceso no altar. Todos os dias. Constantemente, ela está expressa nas suas palavras, fogo contínuo estará aceso sobre o altar. Levíticos 6.6. Bom, então aqui a gente viu que o fogo tem que estar sempre dentro do Beidra Mikdash. Lá os lamparins têm que ficar acesos e isso está tudo perpétuo enquanto haver o Beidra Mikdash. Mandamento 30. Remover as cinzas do altar. Por este preceito, os corranim... Olha só, isso aqui é só para os corranins. Por este preceito, os corranim são ordenados a remover as cinzas do altar, diariamente. Isso é chamando a retirada das cinzas. Este preceito está expresso nas suas palavras. E vamos fechar o vídeo com o mandamento 31. Hoje eu dei vários mandamentos para compensar os dias que nós não tivemos. Mandamento 31. Retirar os impuros. Por este preceito, somos ordenados a expulsar do templo as pessoas impuras. Este preceito está expresso nas suas palavras. O nosso recito seja ele. Que enviem do acampamento todo o leproso e todo aquele que padece de fluxo ou de impuro, por ter tocado em ossos ou de cadáver de pessoas. Está em Barmitbar, número 5.2. Bom, então aqui eu deixei para vocês hoje dois, quatro mandamentos para compensar os dias que nós não tivemos. Lembrando que todos os mandamentos que eu estou lendo aqui, dentro do livro, traz mais detalhes, mais passagens, mais detalhes, como era feito. Mas se você quiser os detalhes, você vai ter que adquirir o livro. Aqui você já vai estar ganhando de presente o mandamento, para quem é, como que fazia, onde está na Bíblia, para você ver que não é invenção os 603 mandamentos. Eles existem, eles não são inventados. Muitos falam que são mandamentos da Babilônia, que vieram. Não, isso é mentira. Eles estão dentro da Torá e eles são, sim, mandamentos sagrados de Rakadosh e Baruhu. Simplesmente, eles não são para qualquer pessoa. Quando eu digo qualquer pessoa, para todas as tribos. Eles são específicos para algumas pessoas. Mas, como uma unidade de povo, nós cumprimos, sim, 603 mandamentos. Se você tem interesse de adquirir o livro completo, com todos os detalhes, me chama no WhatsApp. Se você tiver interesse em adquirir a Bíblia Israelita, que está muito linda. Vou deixar uma foto dela para vocês aí. A nova versão está linda demais, demais. Vou deixar também a foto do livro dos 603 mandamentos para vocês, o qual eu vendo. Vocês vão ver a grossura do livro, também maravilhoso. Se tiver interesse em adquirir a Torá da Seifer, também maravilhoso. Vamos começar o ciclo agora, entrando no livro de Bereshit e de Gênesis. Então, é uma ótima hora para adquirir uma Torá. Para novos livros e também, comprando os livros, você está ajudando o canal, mantendo o canal a ficar no ar. E se você não deseja comprar nada, mas quer ajudar o canal a se manter, na descrição tem os links. Onde pode ser feito. Qualquer ajuda, a partir de R$5, ajuda muito o canal. Tá bom? Fiquem na Shalom. Que orua haka doxa abençoe a todos. Shalom, shalom. Lê Hidraud.